4 5 6 7 8 9 9 10 10 11 12 14 10 11 11 12 12 12 13 14 14 15 15 15 se han recebido os delegados da Federação. E, finalmente, para concluir nossa jornada nacional de movilização por vivenda, hábitat e vida digna, nos vamos dirigir até o Ministério do Desenvolvimento Social de Ahumada 48, onde ayer pudimos comprometer, além do ingresso de uma missiva, uma carta, uma atenção, uma reunião de apresto para o que seja uma futura reunião que nos permita com esse Ministério resolver, entre outras problemáticas, a maldita fecha de proteção social que tem a nossa gente em pésimas condições de subsistência. Nós somos Ministério, somos produtores e autogestionários. Isso é o que queremos colocar na mesa, um consenso por vida, vivenda e hábitat digno com toda a autoridade. Este é o marco de diálogo mobilizado. Cumplimos nossa palavra, aqui estamos, em luta, e não vamos ir até ter uma resposta favorável de parte do governo. A continuidadeista! Primeiro, temos uma tremenda preocupação, já que nessa campanha que fizeram nos 100 primeiros dias de bachelet, a preocupação que temos como trabalhadores e como federados dessa grande organização que compõe de autoras habitacionais, allegados e damnificados, é que o tema habitacional não está considerado prioridade de bachelet. O tema habitacional não está considerado como uma das demandas sentidas do povo chinês. Essa é uma das maiores preocupações. A seguinte, hoje em dia nos enteramos que pretende, nesta autoridade, fazer uma função entre o Ministério de Vivenda e o Ministério Nacional. Há um lixo que colocou os mesmos trabalhadores do Ministério, onde hoje em dia pretende entregarle a cana e cereal gás. Hoje em dia se vai seguir especulando com os terrenos, por isso que essa política se segue replicando. Muitos hoje em dia têm subsídio habitacional sem projeto amarrado. Muitas famílias hoje em dia de duro habitacional estão sendo hostigadas de desalojo, porque o negocio é, de Vivenda hoje em dia, como disse em várias oportunidades, é um tremendo negocio com a autoridade chilena, onde há parlamentários, diputados e senadores, que são também muitos construtores imóviles, essa é uma preocupação que tem. Obrigado. 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 Casa, sem deuda. Casa, sem deuda. Casa deuda. Primeiro que parem los salucos. Que dejen de ser incapaces de que atletan a gobernar. Que se preocupen de la problemática de la vivienda social. Que dejen de bancarizar. Que dejen de tirar los subsidios para atrás. O dilatarlo para que se metan las constructoras. E a imobiliária, que são as que bancarizam os pobadores. Legenda por Sônia Ruberti